Jesus maravilhoso, eu oro para que nenhuma pessoa veja Catherine Kuhlman, nem um jovem neste lugar hoje, veja Catherine Kuhlman, mas eu oro para que nenhum jovem passe pelos limites deste lugar de adoração, o mesmo jovem que era quando entrou, e o Espírito Santo moverá sobre os nossos corações, e quando eu orar por eles, eu vou orar por mim mesma, ninguém em todo o mundo está tão faminta, por mais do que aquela que vos fala esta manhã, se apenas esses jovens pudessem saber, por apenas alguns minutos enquanto eu abro meu coração a eles, farei algo que nunca fiz em minha vida antes, nunca, e ainda é algo que eu tenho que fazer, mas através de tudo isso, que eles saibam que aquela que vos falam, está clamando por mais, porque há muito mais, cada átomo do meu ser está aclamando por mais, por muito mais, muito mais, essa é uma oração simples, mas você conhece meu coração, eu nunca planejei muito com antecedência, eu vou ser muito franca com vocês, eu normalmente leva um dia de cada vez, eu faço um culto de cada vez, se eu planejasse com antecedência, eu teria tido um colapso nervoso muito tempo atrás, vamos apenas ser práticos sobre as coisas, é simples assim, eu sei que tive um ótimo culto ontem, e então, nós estávamos orando sobre isso, e na noite passada, cansada, eu vou te contar, foi uma das noites mais curtas que eu já tive, mas alguma coisa aconteceu em Tulsa, eu não sei o que foi, mas quando eu acordei esta manhã, eu estava na mesma posição de quando eu fui dormir um dia à noite, e não me lembro de ter ido para a cama, sabe, mas quando eu acordei, e lhe digo a verdade, eu sabia exatamente o que Deus queria que eu fizesse, e eu estou fazendo algo que eu nunca fiz na minha vida antes, eu lhe digo a verdade, o que eu lhe direi, o mundo não sabe, é algo que você não fala sobre, é algo que você não diz ao mundo inteiro, eles não entenderiam, Deus tem um propósito, Deus tem uma razão, para ter me pedido, para fazer, o que eu estou fazendo, eu vou te contar como Catherine Kuhlman, realmente é, toda vez que alguém sai com o Dino, em algo particular, a primeira coisa que eles vão perguntar é, como a senhorita Kuhlman, realmente é, onde quer que encontrem a minha Maggie, não importando onde quer que estejamos, em qualquer lugar da nação, eles vão chamar a Maggie e dizer, Maggie, em segredo, como a senhorita Kuhlman, realmente é, quando eles encontram o Dr. Metcalf, em algum lugar privado, sabe, provavelmente o convidando para apenas um pequeno almoço, ou algo parecido, mas, eles estão realmente querendo saber, apenas uma coisa, Dr. Metcalf, em segredo, como a senhorita Kuhlman, realmente é, Poucas pessoas realmente sabem, a minha irmã, minha irmã mais velha, que tem idade suficiente para ser minha mãe, disse, não mais de três semanas atrás, ela me olhou diretamente nos olhos e disse, sabe, Catherine, eu realmente ainda não te entendo, eu realmente ainda não te entendo, e eu, muitas vezes, sorrio, quando aqueles que são mais próximos de mim, dizem, está tudo bem, nós te entendemos, eu conheço Catherine Kuhlman, eu a conheço melhor do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro, e, por apenas alguns minutos, eu vou te dizer como ela é realmente, você vê o que o mundo vê, é apenas o glamour de tudo isso, tudo o que 14 mil pessoas realmente viram ontem, tudo o que milhares de pessoas realmente veem de Catherine Kuhlman, ela entra no palco com um vestido longo, branco, e eles veem o sorriso, e alguns dizem que ela é muito teatral, alguém no auditório do santuário, que não sabia quem era minha irmã mais velha, e eles estavam sentados diretamente atrás dela, eles nunca tinham estado lá antes, e eles disseram, você não acha que ela é um pouco teatral, e a minha irmã mais velha se virou e disse, eu quero que vocês sabem, eu a conheço desde que ela nasceu, e essa é simplesmente a Catherine, e eles veem o glamour de tudo, e eles acham que é maravilhoso, e eles acham que deve ser uma vida emocionante, ah, deve ser uma gloriosa vida, tudo o que você precisa fazer é colocar um vestido longo, branco, tudo o que você tem que fazer é apenas ficar em pé e sorrir, tudo o que você precisa fazer é só fazer, eu estava em um programa de entrevista outro dia, em Dallas, no Texas, e eu estava sendo entrevistada, e uma das perguntas foi, senhorita Coleman, o que você diria a uma mulher que desejaria ser uma pregadora? sabe o que eu disse? eu os deixei chocados, era uma mulher que estava me entrevistando, e ela não recuperou o fôlego pelo resto da transmissão, sabe, e disse, tudo bem, eu te direi o que fazer, não faça, se você nunca foi chamado, não faça isso, se você nunca recebeu uma chamada real de Deus, não faça isso, mas se você recebeu uma chamada real de Deus, não importa qual seja o custo, faça, e é simplesmente assim, eu vou te dizer como Katherine Kuhlman realmente é, talvez eu vá te desiludir, é mais do que um longo vestido branco, é mais do que apenas um sorriso no rosto, e é mais do que subir no palco, eu me lembro de algo que meu papai disse, quando eu era muito jovem, meu papai era meu ídolo, o homem mais perfeito que já existiu, e eu ainda vou encarar o mundo inteiro, e dizer que eu tive um pai, que foi o homem mais perfeito, que já existiu, ele era meu ídolo, ele era o meu amor, e se alguma vez, alguma menina adorou o pai dela, eu adorei o meu pai, eu acreditava em cada palavra que ele dizia, papai não podia estar errado, ele não podia, e eu me lembro de um dia, que ele veio e ele disse, bebê, ele me chamava de bebê, e me pegou no colo, quando eu já era tão alta, que minhas pernas ficavam todas sem jeito, e ele ainda me carregava, ele disse, bebê, sabe, você pode ter qualquer coisa no mundo, o que você quiser, eu não me importo com o que seja, você pode ter qualquer coisa, contanto, que você tenha essas duas mãos boas, qualquer coisa, no mundo que você queira, você pode ser, o que quer que você quiser ser, se você quiser, suficientemente, eu acreditei em cada palavra, que meu pai disse, ele disse isso, papai não mentiria, essas mãos, se eu trabalhasse o suficiente, eu poderia ter o que eu quisesse, papai trabalhou duro, papai queria dinheiro, houve um dia, em que Joe Coleman, foi considerado o homem mais rico, no condado de Lafayette, pergunte a qualquer pessoa, do condado de Lafayette, vá para minha pequena cidade natal, em Concórdia, Missouri, pergunte a qualquer um, sobre Joe Coleman, eu não sou uma celebridade, em Concórdia, Missouri, mas o meu pai, era um homem, um homem, que eles lembram, que um dia, foi o homem, mais rico, do condado de Lafayette, e ele me disse, bebê você pode ter qualquer coisa, se trabalhar duro, o suficiente, com essas mãos, mas papai morreu, sem um centavo, ele tinha perdido tudo, antes de morrer, eu tenho algo, do qual, eu não me separaria, por nada no mundo, é uma nota de dólar, é uma nota de dólar, que eu tenho na Bíblia, é algo muito secreto, para mim, algo muito secreto, eu raramente a pego, e olho para ela, mas há momentos, em que eu a peguei, e olhei para ela, essa era a herança, que eu recebi, quando a propriedade do papai, foi quitada, o homem, que já foi considerado, o homem mais rico, do condado de Lafayette, em Missouri, que disse, bebê, você pode ter qualquer coisa, se trabalhar duro o suficiente, e papai trabalhou, papai trabalhou, de manhã ao meio dia, e à noite, e ele trabalhou, mas quando ele morreu, ele tinha perdido tudo, e a única herança, que ele deixou, para aquela, que ele amava, mais do que a própria vida, sua filha, um homem, que um dia, teria me dado, a sua fortuna, um homem, que teria me dado, qualquer coisa, e a minha herança, foi um dólar, eu vi pessoas, que alcançaram, o auge da fama, era o desejo deles, era o propósito deles, o anseio, era tudo, a fama, mas eles se esqueceram, de como as pessoas, são inconstantes, as pessoas, são tão inconstantes, a natureza humana, é tão inconstante, quando pensaram, que Jesus iria, estabelecer um reino, terreno, eles o seguiram, queriam ser parte, desse reino, terreno, eles queriam, uma grande posição, esses oportunistas, que persistiram, e você os achará, por toda parte, e ainda assim, o mesmo povo, pouco tempo depois, estavam, de pé, nos pés, daquela cruz, cuspindo, sobre ele, o ridicularizando, o rasgando, jovens, vocês tem muito, a aprender, vocês, vocês tem muito, a aprender, eu daria, qualquer coisa, no mundo, esta manhã, se eu pudesse, te dar um pouco, de algumas coisas, que eu passei, para te ajudar, e você não precisaria, que passar, por alguma, dessas coisas, uma coisa, aprenda, e aprenda bem, a inconstância, da natureza, humana, eles vão te amar, um dia, eles vão beijar, a sua mão, e um dia, eles vão cuspir, em você, só um, em cujo amor, você pode, realmente, confiar, e esse, é o amor dele, e então, eu considerei, tudo, não era algo, que simplesmente, durante a noite, não mesmo, não mesmo, eu considerei, tudo, a coisa, toda, papai morreu, sem nunca, ter me ouvido, pregar um sermão, nenhuma vez, papai, morreu, instantaneamente, era quase, como se, meu coração, de amor, fosse enterrado, com ele, mas, eu vi, algo, é uma das maiores, experiências, da minha vida, quando aquele amor, foi transformado, em um amor, maior, e o amor, que se tem, pelo mestre, não é, um amor humano, é algo, tão precioso, tão maravilhoso, e se eu lhe contasse, a escritura, que significa, mais para mim, do que, qualquer outra, escritura, na palavra de Deus, você não acreditaria, você não acreditaria, essa é a razão, pela qual, estou lhe contando, algumas coisas, que o mundo, nunca soube, eu não falo, sobre isso, guarde-me, como a menina, dos teus olhos, me cubra, com as tuas asas, Davi, expressou isso, um dia, guarde-me, nada mais importa, não mesmo, não mesmo, não mesmo, não mesmo, você chega a um lugar, sabe, onde temos olhos, para apenas um, temos uma mente, para apenas um, o seu propósito, está fixo, talvez você não saiba, do que eu estou falando hoje, talvez você não saiba, mas eu oro a Deus, que lhe dê uma compreensão, lhe dê uma compreensão, é algo que é espiritual, é algo que você não pode criar, você não pode fabricar, eu oro apenas, para que você entenda, você vive, apenas para um, você respira, apenas para um, apenas uma pessoa, realmente importa, realmente, apenas uma pessoa, você vive, para agradá-lo, se esse vídeo, tocou a sua vida, certifique-se, de se inscrever, curtir e comentar, e clicar no sininho, para ficar atualizado, no que Deus está fazendo, guarde-me como a menina, dos teus olhos, guarde-me, há milhões lá fora, mas eu tenho olhos, para apenas um, guarde-me, eu realmente amo, apenas um, realmente, realmente, eu mentiria, para você, se te dissesse, que eu não era, uma pessoa solitária, eu lhe diria, uma mentira, se eu te contasse, que eu não era, solitária, às vezes, eu me sinto, como a pessoa, mais solitária, do mundo, entretanto, eu estou rodeada, por literalmente, milhares, milhares, e eles, te pressionam, eles resmungam, sobre você, eles rasgam, suas roupas, te amamos, te amamos, eu sei, e isso é precioso, isso é maravilhoso, para amigos verdadeiros, você pode contá-los, em uma mão, você poderia até tirar o dedão, as palavras, amizade, e amigo, são tão vazias, tão vazias, é tão vazia, essa palavra amigo, tão vazia, eu quero que saiba, que a real, Catherine Kuhlman, aqui vive, com apenas, um, propósito, guarde-me, não importa, o preço, eu sou humana, não tem a ideia, de que eu não sou humana, eu sou tão humana, do que qualquer outra pessoa, neste lugar, hoje, além disso, eu sou uma mulher, eu era uma mulher, antes de me tornar pregadora, eu sou uma mulher, sou humana, tenho emoções, eu sinto profundamente, se eu não me compadecesse, se eu não me compadecesse profundamente, como eu poderia me compadecer, por aquele que está, em sofrimento profundo, ele me deu um amor, que é tão precioso, eu guardo isso cuidadosamente, como alguém guardaria uma joia, a joia mais cara do mundo, pense na pérola mais cara do mundo, está guardada cuidadosamente, é a coisa que eu guardo com tanto cuidado, essa joia preciosa que eu tenho, meu amor, pela multidão, meu amor, pelas pessoas, mas é um amor super natural, eu te digo a verdade de Deus, eu estive diante de alguém, por alguém que devo orar, sabendo que eu não tinha, nenhuma virtude de cura, sabendo que eu não tinha poder, para curar aquela pessoa, e lá estava um amor avassalador, pela pessoa, que literalmente, eu orei em silêncio, e se custasse a minha vida, por favor, cure essa pessoa, é algo que eu não consigo explicar para você, é algo espiritual, é algo espiritual, algo que talvez vocês jovens não saibam do que eu estou falando, talvez alguns nunca saberão do que eu estou falando, talvez alguns nunca saberão, mas é algo que ele dá, é um presente, Paulo sabia disso, Paulo entendia, e à medida que você lê suas escrituras, era seu presente precioso, nada mais importava para ele, quanto esse algo precioso, mas o meu amor pelo mestre, guarda-me, como a menina dos seus olhos, eu não busco agradar a nenhum homem, nem agradar a nenhuma mulher, eu quero o sorriso dele, eu quero o seu favor, eu quero que ele me envolva, perto do seu coração, eu quero que ele olhe do alto, e quando esse culto terminar, e a multidão for embora, e eu voltar para o camarim vazio, e tirar o longo vestido branco, e tirar os sapatos dos meus pés, eu penso em apenas uma coisa, eu o agradei, eu dei o meu melhor para ele, meu Pai Celestial, Há um preço, tudo o que é valioso, tem um preço, veja jovens, é o que você mais quer, deixe-me perguntar algo, enquanto eu estou aqui, diante de vocês, nessa manhã de segunda, o que você quer mais quer, do que qualquer coisa, o que nessa vida, você quer mais, do que qualquer outra coisa, o que é, eu te faço uma pergunta direta, o que é, e você sabe, você sabe, que não há um jovem nesse lugar, que não saiba a resposta, você sabe, qual é a sua meta na vida, você sabe, na sua idade, você talvez pergunte a uma criança, na quinta, sexta, sétima série, você pode perguntar a alguém, do segundo ano, no ensino médio, do terceiro ano, talvez eles não saibam, mas você, nessa idade, cada um de vocês jovens, neste lugar, nessa idade, vocês sabem, como adulto, o que mais querem, na vida, vocês sabem, vocês sabem, qual é a sua meta, vocês sabem, e muitos de vocês, estão dispostos, a pagar o preço, para conquistar isso, talvez, você vai partir corações, passar por cima, das pessoas, não importa, o que custar, moral, ou imoral, você vai ter, que determinou, que teria, você não se importa, com o que isso faz, a outra pessoa, você não se importa, você vai ter isso, você já se decidiu, está determinado, mas não há nada, que exija, maior preço, do que ser, a menina, dos olhos dele, e saber, que ele me segura, em seus braços, eternos, significa, que, duas vontades, devem estar rendidas, como uma, é a coisa, mais difícil, no mundo, é a coisa, mais difícil, no mundo, lembre-se, ele tem, uma vontade, uma vontade, perfeita, para você, a sua, vontade, será a vontade, ele nunca, vai te forçar, nunca, Deus, o Pai, nunca forçou, o seu filho, e Jesus, veio direto, da própria, sombra da cruz, e lembre-se, de algo, Jesus, o filho, do Deus vivo, e lembre-se, que quando ele, estava na carne, ele era, tanto homem, como se não fosse Deus, saiba disso, eu não acredito, por um minuto, que Jesus, queria morrer, eu não acredito, nisso, eu não acredito, nisso, de si mesmo, e ainda, sendo, tão homem, como se ele, não fosse Deus, ele, uma vontade, separada, da vontade, do Deus, Pai, e aquela vontade, não estava rendida, até que ele, da própria, sombra da cruz, até o ponto, exato, da morte, quando ele, entretanto, que não seja feita, a minha vontade, mas, o que tu desejas, e se ele, não tivesse, rendido, sua vontade, a vontade do Pai, acredite, em mim, eu lhe digo a verdade, o plano, da redenção, nunca teria sido, aperfeiçoado, você e eu, nunca teríamos, vida eterna, você e eu, nunca teríamos, o privilégio, de ser herdeiros, de Deus, e co-herdeiros, de Cristo Jesus, para eu dizer, a você, que é fácil, se render, eu não diria, eu gostaria, de pôr as mãos, em seu rosto, e te dizer, que não é fácil, o que eu estou, te dizendo, não é fácil, eu olharia, diretamente, em seus olhos, e diria, isso não é fácil, mas eu lhe imploro, eu ficarei de joelhos, e implorarei a você, entregue, essa sua vontade, entregue-a, você pode, aspirar a grandes coisas, e dizer, olhe, o que eu posso ser, olhe minhas potencialidades, eu posso ser, o melhor do mundo, e a multidão, vai aplaudir, mas isso é tão temporário, é tudo tão vazio, quando você percebe, como as pessoas, são inconstantes, como a vida é curta, e o preço, é muito alto, sério, eu ponderei tudo, e eu me decidi, e por escolha, é por escolha, eu escolhi, a vontade dele, e eu oro, pela rendição do corpo físico, eu estou falando sobre algo, eu estou falando sobre algo, que é real, estou falando sobre algo, eu escolhi, eu escolhi, é a minha escolha, eu escolhi, entregar, o meu corpo, como sacrifício vivo, orando para ser aceitável para ele, um sacrifício vivo, cheia do Espírito Santo, sendo conduzida pelo Espírito Santo, é por escolha, é por escolha, é por escolha, eu não era tão velha, eu não tenho certeza, de quantos anos, menos de 10 anos, em nossa casa, segundas de manhã, mamãe sempre lavava as roupas, sempre, você veio de uma casa assim também? Terceira dia de passar roupas, independentemente do que acontecesse, você veio de uma casa como essa também? Tínhamos um grande fogão no porão, e quantas vezes eu vi minha mãe, ela sempre fervia os lençóis brancos, e as fronhas, e numa segunda-feira de manhã, ela tinha a caldeira, no fogão, no porão, e quando o telefone tocou, e um parente estava muito doente, e eles mandaram chamar a mamãe, e disseram, você poderia vir, por favor, rápido, e mamãe disse para mim, agora, Catherine, eu voltarei, não toque em nada, foi a coisa errada dizer, mas eu voltarei, o mais rápido que eu puder, e depois que mamãe saiu, eu pensei, eu vou surpreendê-la, após a lavagem, eu farei a coisa toda, farei tudo, e quando ela voltar, ela estará cansada, ela ficará tão surpresa, ficará tão surpresa, e eu fui lá embaixo, no porão, a caldeira estava cheia de água, com sabão dentro, eu coloquei os lençóis, os tirei, coloquei as fronhas dentro, eu as fervi, e quando elas terminaram, eu fervi tudo o que estava dentro, e eu fervi as lãs, fervi as roupas coloridas, fervi todas elas, e então eu me lembrei, da minha empolgação, quando tudo acabou, a minha empolgação, era tão grande, que eu pensei, será que ela não vai ficar surpresa? Eu nunca conseguiria, te descrever a emoção por dentro, eu nunca conseguiria, eu nem conseguiria, começar a te dizer, como eu me senti, eu não conseguiria te dizer, nós sempre penduramos, nossas roupas no varal, sabe, e aquele varal, era um pouco alto para mim, e eu fui na cozinha, peguei a cadeira da cozinha, e fiquei em pé, na cadeira da cozinha, para estender algumas roupas, eu pensei que algumas das roupas, ficaram um pouco estranhas, e eu as estendi, e então, quando elas estavam todas secas, eu tirei a cesta de roupas, você nunca saberá como, até hoje, do que eu estou falando disso, para você, eu ainda posso sentir a empolgação, a empolgação dentro de mim, mamãe ficaria tão feliz, mamãe ficaria tão emocionada, eu lavei a roupa, quando ela voltasse para casa, ela encontraria tudo pronto, deu quatro horas, cinco horas, e mamãe não voltou para casa, era tarde, eu não fui para a cama, eu esperei, eu tinha que ver o rosto dela, quando ela visse, o que eu fiz? E eu peguei todas as roupas, estavam todas secas, estavam todas no cesto de roupa, e eu as coloquei na cozinha, para ser a primeira coisa, que ela veria, quando voltasse para casa, era surpresa, surpresa, eu nunca esquecerei, ela esteve no hospital aquele dia todo, tão cansada, preocupada, provavelmente com nada para comer, e ela veio até aquela porta da cozinha, eu nunca esquecerei o olhar em seu rosto, eu nunca, ela entrou, e ela olhou, para aquele cesto de roupas, e viu as coisas caras, que eu tinha arruinado, havia um casaquinho Shelly, era caro, era especialmente feito da cidade no Kansas, e eu tinha fervido, se reduziu a nada, algumas de suas melhores coisas, eu nunca esquecerei seu rosto, ela ficou lá, por apenas um momento, e olhou para aquelas coisas, e então ela olhou para mim, e viu o meu rosto, eu acho que foram as palavras mais difíceis, que minha mãe já teve que proferir, quando ela disse, você fez um bom trabalho, Muitas vezes me pergunto, o que eu vou dizer, quando eu ver Jesus pela primeira vez, sabendo que ninguém no mundo inteiro, sabe o quanto eu amo, ninguém, ninguém sabe, eu viveria só de pão e água, e trabalharia tão arduamente, quanto trabalho hoje, se eu não ganhasse um centavo, se eu não ganhasse um centavo, e se eu tivesse que pedir carona, ao invés de cavalgar, ele conhece o meu coração, eu comecei em Idaho, com cinco centavos, e dormi em uma casa de palha, eu voltaria novamente, para a casa de palha, eu voltaria novamente, com sustento suficiente, para manter o meu corpo funcionando, e eu vou trabalhar tão duro quanto, eu dei a minha vida, não tem sido por seis meses, ou um ano, ou cinco anos, ou dez anos, mesmo nunca o vendo, mas ainda assim, o amando o suficiente, para ter dado minha vida, a ele, muitas vezes, eu me pergunto, naquele momento, em que o ver pela primeira vez, e olhar para o rosto dele, e é Jesus, é Jesus, e aí está Jesus, Jesus, eu sei exatamente, o que eu diria, eu sei exatamente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu não vou dizer, eu te amo, ele já sabe disso, ele sabe disso, se ele não souber agora, ele nunca o saberá, não terei que esperar até lá, então, para lhe dizer, pois o amor é algo que você faz, você continua fazendo, mas quando eu o ver, eu direi apenas duas palavras, eu tentei, muitas coisas foram tão erradas, eu fervi algumas coisas, quando não deveriam ter sido fervidas, eu usei um detergente muito forte em algumas coisas que eu não deveria, eu falei palavras quando eu deveria ter ficado quieta, eu tomei decisões quando se apenas eu esperasse, eu agi com pressa quando eu deveria ter tido paciência, e em pé aqui diante de vocês nesta capela esta manhã, se eu soubesse, se eu soubesse agora, se ao menos eu pudesse saber o que ele realmente não tinha para mim em muitos casos, mas eu estraguei as lavagens, não intencionalmente, então ajude-me Deus, e ele conhece o meu coração, eu não fiz intencionalmente, eu não teria o magoado, eu não teria ido contra a sua vontade, por causa de um título para o mundo todo, eu fiz por ignorância, eu fiz porque fui estúpida, fiz porque não esperei pela sua liderança, eu fiz às vezes porque eu ouvi a outra voz em vez da voz dele, mas nunca houve um momento em que eu não quisesse mais do que qualquer outra coisa que ele me guardasse como a menina dos seus olhos, e enquanto eu souber que ele me segura em seus braços eternos, eu posso enfrentar qualquer coisa, eu posso enfrentar todos os demônios no inferno, eu posso enfrentar o mundo inteiro, e isso tudo nunca me enfrentará, nunca, nunca, por que eu posso ficar com os meus ombros retos, por que eu posso falar com ousadia, de onde eu tiro a minha coragem, de quem eu tiro a minha força espiritual, daquele a quem eu amo mais do que a própria vida, em algum dia, eu vou pregar o meu último sermão, em algum dia, eu vou ter orado pela última pessoa que busca por um milagre, em algum dia, o meu velho coração baterá pela última vez, e o mundo vai me chamar de tola, por ter dado a minha vida por alguém que eu não vi, mas naquele dia, apesar dos meus fracassos, apesar dos meus erros, eu estarei diante dele, inocente, inocente, ele me apresentará perante o Pai, inocente, você sabe o que isso significa? inocente, não por causa da minha retidão, não por causa de qualquer coisa que eu fiz, mas eu serei inocente, por meio da perfeição e da retidão do seu filho unigênito, meu Senhor e meu Salvador, foi por isso que ele morreu, olhos fechados, todos com os olhos fechados, eu disse a você como a Katherine Kuhlman realmente é, incompreendida por milhares, incompreendida, incompreendida, mas não importa, realmente não importa, não importa nem um pouco, não importa, não importa, não importa, a única coisa que realmente importa é o meu relacionamento com ele, eu sei o que eu mais quero, eu tenho apenas uma vida, é isso, e passa muito rápido, os jovens, passa muito rápido, vocês são jovens hoje, e muitos de vocês, adolescentes, e vocês têm o mundo inteiro lá fora, você acha que é para sempre, você acha que é para sempre, mas eu te digo, passa muito rápido, as horas passam rápido, as horas passam rápido, os dias passam rápido, os meses passam rápido, os anos passam rápido, tão rápido, até que um dia você se assusta, e você dirá, para onde foram os anos? Para onde foram? O que aconteceu com aqueles anos? E você daria qualquer coisa no mundo para voltar no tempo, mas você não consegue, e há apenas você, sua vida, sua vida, a sua vida, você fez parte da vida, O que você quer mais? Só você pode fazer essa escolha, só você, só você, seu verdadeiro eu, papai, queria dinheiro, e uma vez que ele conseguiu, porém, tudo que ele poderia deixar para sua filha, quando morreu, uma criança que ele amava mais do que a própria vida, foi uma nota de dólar, há aqueles que tocam para a multidão, eles ouviram os aplausos, eu descobri uma mulher no jornal esta manhã, no auge de sua carreira de escritora, no auge de tudo isso, e com 53 anos de idade, ela morre de câncer, o que você mais quer? o que você, o que você, eu te pergunto, ele te pergunta, talvez você não tenha pensado nisso, você está tão determinada a conseguir, está tão determinada a conseguir, que você nem se importou de pensar muito sobre isso, mas em algum dia, em que tudo acabar, você pode ficar na presença dele, sabendo que você foi guardado como a menina dos olhos dele, e que você foi coberto com suas asas tão amadas, para estar em uma posição onde você está completamente escondido sobre as asas dele, é tão seguro, você se sente tão seguro, há tanta segurança, eu não posso te dizer o que é esse sentimento, você se tornou uma pessoa tão insegura, não pode haver insegurança, eu digo a verdade, a verdade de Deus não pode haver insegurança, e esta é uma geração tão insegura, nunca houve ser uma geração tão insegura, e alguns de vocês, jovens, são tão inseguros, e alguns de vocês nem são tão jovens, vocês realmente enfrentam a realidade, e há tanta insegurança aí, talvez vocês não consigam admitir isso para vocês mesmos, mas há tanta insegurança aí, e é por isso que você tem que se apoiar tanto nos outros, mas a única pessoa que é de fato uma pessoa segura, é aquele que sabe que está segura em seus braços eternos, e você está coberto com as suas asas, esconda-me sob a sombra de suas asas, o maligno não pode me tocar, as águas não transbordarão, coberta com as suas asas, eu estou protegida, eu não tenho medo, eu não sou mais uma pessoa insegura, ele é o meu Deus, ele é o meu tudo, eu tomei a decisão, eu fiz a minha escolha, e eu desejo que essa manhã, eu daria qualquer coisa no mundo para que essa manhã eu pudesse tomar a mesma decisão por cada um de vocês, eu daria qualquer coisa, eu gostaria de poder pegar vocês pela mão e apresentá-los diante do Pai, e dizer a Ele que fiz a escolha por esta pessoa, eu fiz uma escolha, eu escolhi que esta vida seja inteiramente usada por você a qualquer custo e a qualquer preço, nada de agora em diante importará mais do que apenas ser a menina dos seus olhos com seu sorriso morto para si mesmo e duas vontades se tornaram uma, mas eu não posso ir mais longe com você do que eu já fui e abrir o meu próprio coração, eu nunca fiz isso antes nunca, mas ao fazer isso talvez eu possa ajudar pelo menos um de vocês jovens, apenas um de vocês, a escolha que você faz pode moldar o mundo para Deus, se eu puder ter apenas um de vocês e fazer a mesma escolha que eu fiz, apenas um de vocês e pode ser a pessoa mais improvável deste lugar apenas um de vocês e se o que eu disse e o abrir do meu coração os ajudará a fazer essa escolha você poderá ser aquele que literalmente abalará o mundo para Deus eu não vou insistir nem implorar é algo que você não é obrigado a fazer é algo que ninguém pode influenciar você a fazer não eu não vou ficar falando sem muita conversa sem argumentos sem repreensão sem doutrina não é sobre muito conhecimento talvez nem mesmo a palavra e é algo que nem mesmo o mestre vai forçar você a fazer ele não me forçou a nada é a minha escolha e você faz a escolha se você fizer essa escolha pouco você sabe o que ele vai fazer por você eu quero que você venha e fique aqui por não mais de cinco minutos e então você estará pronto para voltar para sua classe novamente eu orarei por você venha eu faço essa escolha eu faço essa escolha eu faço essa escolha Catherine Kuhlman eu farei essa escolha vindo aqui nessa hora com todo o céu se curvando mal sabe você que ao descer esses degraus mal sabe você mal sabe você que Deus está esperando por você mal sabe você entre vocês haverá aqueles que abalarão as nações por causa de Deus eu acredito nisso eu acredito nisso eu acredito nisso eu acredito nisso você está em uma posição na posição em que ele está te treinando para algo específico é por isso que você está aqui mas é preciso mais do que apenas treinamento é preciso mais do que apenas treinamento mental é preciso consagração você tem que fazer a escolha maravilhoso Jesus é o poder do Espírito Santo está vindo sobre nós é o poder do Espírito Santo é o poder do Espírito bem aqui bem aqui bem aqui nesta capela esta manhã bem aqui esses jovens mal conhecem as potencialidades mal conhecem a vontade perfeita de Deus mal conhecem não é uma hora para ter compromissos não é não é uma hora para viver para si não é uma hora para motivos egoístos não é uma hora não é uma hora não é uma hora para isso é um dia para ser usado para o Mestre é uma hora para ser usado para o Mestre é uma hora é uma hora para ser usado para Ele é uma hora por favor com o Espírito Santo sobre nós Ele está por todo este lugar em todo este auditório e eles ainda estão caindo eles ainda estão caindo Amém 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 Eu te prometo algo. Eu lhe dou a palavra da profecia para todos deste grupo esta manhã. Haverá jovens que irão abalar as nações por Deus. Haverá jovens aqui, agora mesmo, na presença santa dele. Que literalmente abalarão as nações por Deus. Eu te prometo. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Ele está com você. Ele vai te pegar, ele vai te usar. E o que você entregar a ele, você faz a escolha. Presidente Roberts, eu oro para que nenhum desses alunos saia deste lugar nesta manhã de segunda-feira. Nenhum saia deste lugar a mesma pessoa que eram quando entraram. Que haja glória e a bênção sobre vocês. Meu Senhor e meu Deus, aqui está alguém que tem sido obediente a você. Ele sabe melhor do que ninguém nesta capela esta manhã sobre o que estávamos falando. Ele sabe. Mas ainda é apenas o começo para ele. Ainda é apenas o começo para nós. Para todos nós. Amém. 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 Em algum lugar, de alguma forma, o Espírito Santo vai tratar com você e você saberá. É isso que ela está dizendo, que você vai fazer uma escolha. Que aí você queira ou não, você vai fazer de alguma forma. Hoje, segunda-feira, é o dia. Hoje é o dia da salvação. É o que ela tem dito, não amanhã, nem depois de amanhã, mas hoje. Ela está dizendo, agora. Ela está dizendo agora, no Espírito, agora. Isso não leva uma eternidade para tomar uma decisão. Deus, eu entrego a minha vontade a você, Deus. A você, Deus. Eu posso tropeçar e cometer erros e tudo mais. Mas eu vou me levantar se eu tropeçar. Porque entreguei a minha vontade. A minha vontade é sua, Deus. Se eu... Se eu sou um estudante de religião, eu vou entregar a minha vontade. Se eu for um atleta, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Se eu estiver no departamento de música, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Se eu sou um treinador, um professor, ou um presidente, ou reitor, eu vou entregar a minha vontade a Deus. Eu vou fazer hoje. Em algum lugar, de alguma forma, neste campus, em qualquer lugar aqui. É isso que ela tem dito no Espírito. Hoje é o dia de entregar a minha vontade a minha a Deus. Senhorita Kuhlman, é isso que você tem dito no Espírito? Exatamente. Agora. Amanhã pode ser tarde demais. Agora. Neste momento. Neste exato momento. Isso pode ser feito enquanto eles caminham, ou enquanto caminham no campus, ou se sentam na sala de aula, ou ao irem para um dormitório, ou na mesa de jantar, ou o quê? E depois de você ter feito, eu cheguei a esse momento de decisão. E quando eu tomei essa decisão, foi definitivamente. A coisa mais definitiva que eu já fiz na minha vida. E eu quero que você saiba algo. Que eu nunca me desviei. Nem uma vez. Eu nunca me desviei. Nem por um minuto. E nem você irá.